Quando, em 1973, Roman Jakobson e Luciana Steganyupicchio defendem que, em Fernando Pessoa, se encontram condensados todos os traços característicos de uma equipa formada por Joyce, Stravinsky, Picasso, Prac, Klebnikov, Le Corbusier, acabam por promover o poeta português Fernando Pessoa como um dos poetas mais representativos de sempre da cultura mundial. Para essa imagem, já nos remetera também Otávio Paz, em 1961, quando dedica à Pessoa um dos seus melhores ensaios, intitulado El Desconocido de Si Mismo. Mais tarde, Jorge Luís Borges, em 1985, anunciou como o poeta de Portugal. E enquanto Pierre Rivat pergunta se Pessoa não se tornará, depois de Pound e de Joyce, no último farol da modernidade, Jean-Pierre Thibaudot considera o poema de tabacaria como o mais belo texto do mundo. Falar em Fernando Pessoa, de facto um autor muitíssimo importante em muitas das unidades curriculares da Universidade Aberta, é ter em conta um contexto muito particular também do final do século XIX e início do século XX. Um contexto marcado por um sentimento de duplicidade, um sentimento de euforia coletiva e um sentimento de crise. Um sentimento de euforia coletiva porque se tratou de facto de um tempo de imensas transformações, de imensos desenvolvimentos tecnológicos. Foi um tempo das exposições universais, foi um tempo do bem-estar em que as pessoas se sentiam de facto bem com a vida, com enormes transformações e invenções sociais que permitiram de facto transmitir essa sensação de bem-estar social coletivo. Por outro lado, e também se prende com esta exposição, a outra questão, a outra faceta, a faceta de crise. Uma crise foi um tempo, final do século XIX e início do século XX, foi um tempo de crise das instituições, crise do pensamento, crise da identidade, crise da burguesia. Foi um tempo de artificialismo também, um tempo de decadência. E foi um tempo da pluralidade, da fragmentação das ideologias. Foi um tempo em que apareceram imensos ismos, imensas estéticas. O impressionismo, o simbolismo, o neogarretismo, o solvusismo, o cubismo, o futurismo, o cubo-futurismo, etc. Fernando António Nogueira Pessoa nasce em Lisboa no dia 13 de junho, dia de Santo António, de 1888. Morre em 1935. Em 1896, vai viver para Durban, na África do Sul. Daí, regressará definitivamente para Lisboa só em 1904. Em Durban, lê Byron, Poe, Shakespeare, Voltaire, Tolstoy, Schopenhauer, escreve poemas em inglês, cria diversos pseudónimos. Desde cedo, Fernando Pessoa, aquele que seria conhecido como o poeta fingidor, mostra tendências para a construção de outros eus, de figuras imaginárias, como é o caso de Chevalier de Pá. O fenómeno de desdobramento em Pessoa é, aliás, uma nota dominante na sua vida literária. Por exemplo, em 1902, escreve sob o nome de Doutor Pancrácio e de Eduardo Lança. Nos anos seguintes, inventa outros erros. O ano de 1912 é um ano importante na vida de Pessoa, marca a sua estreia enquanto crítico e o início da correspondência com o outro poeta modernista português, Mário de Sá Carneiro. O Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro conheceram-se no final de 1912 e pouco tempo depois, poucas semanas depois, o Mário de Sá Carneiro foi para Paris e foi alegadamente estudar direito, mas a sua estadia, que coincidiu com a de outros portugueses artistas que na altura estagiavam em Paris, foi muito importante do ponto de vista literário e artístico, porque o colocou em contacto com as manifestações da vanguarda, que nessa altura eram autêntica revolução no mundo da arte e ele pôde, por via da correspondência que manteve com o Fernando Pessoa, informá-lo de uma forma íntima e complexa dessa novidade, dessa grande novidade. E essa grande novidade foi aos poucos absorvida pelo Pessoa, compreendida pelo Pessoa, apesar das suas resistências que eram de origem da sua educação classicista, académica e que foram vencidas aos poucos e o foram transformando num poeta e num artista e num escritor e num intelectual inteiramente identificado com a vanguarda. Essa transformação foi operada precisamente pela sua relação epistolar com o Mário de Sá Carneiro, por essa amizade com o Mário de Sá Carneiro e foi aí que se gerou aquilo a que nós chamamos o modernismo português. Quando se falava ao longo dos séculos de Orfeu, entendia-se em Portugal a relação com o mito de Orfeu, que é um mito que vem da Grécia desde o século VI, antes do antes de Cristo, e que figurava, tinha como protagonista, um músico, um poeta e um apaixonado. Mas a partir de 1915, em Portugal, quando se fala de Orfeu, fala-se imediatamente, ou pensa-se logo imediatamente, numa revista, numa geração e no movimento artístico. A revista é a que se chamou Orfeu e grafada arcaicamente, como pega a geração, é a geração de um pouco mais de uma dúzia de personalidades, as mais importantes, Pessoa, Almada, Mário de Sá Carneiro, Luís de Montalvor, Armando Contos Rodrigues, Alfredo Guizado, etc. O movimento artístico e cultural que essa revista serviu é aquilo que podemos chamar o movimento modernista, ou o movimento de vanguarda, o movimento de introdução da modernidade na cultura portuguesa. Da revista saíram só dois números, e esses dois números eram previstos para uma colaboração de sete, oito colaboradores, ou de oitenta páginas por aí, e a colaboração verdadeiramente vanguardista dessa revista é a de, Pessoa, ele mesmo, a de Mário de Sá Carneiro e de Almada. Pessoa, no primeiro número, publica, foi a grande seleção, publica a Ode Triunfal e publica o Opiário. Mário de Sá Carneiro publica poemas dos inícios de Ouro e dos Azeias. Mas depois apareciam as colaborações da Almada, no primeiro número, de frisos, que verdadeiramente chocaram os leitores, então, habituados aos códigos simbolistas, parnasianos ou até tradicionais decadentistas. Os modernistas tentaram ir contra a corrente, as correntes instauradas antes da guerra e até à bela época. Os futuristas falavam até em guerra, la guerre estolie, ou falavam na bufetada, no gosto do público. Fernando Pessoa, quando escreveu a Camilo Pessanha, lembrou também que era preciso uma colaboração capaz de irritar e enforcer o público. E conseguiu isso, certamente. Mas essa pessoa não previa aquilo que se chama epatele bourgeois. Não previa apenas fazer uma espécie de escândalo simples. O que ele queria era alargar os horizontes, as consciências e atualizar ou modernizar o pensamento em Portugal e, sobretudo, a linguagem em Portugal. Foi Césarinho que falou numa grande ferroada que o Orfeu veio trazer. Os dois números, porque o terceiro número não foi conhecido. E essa ferroada foi mais do que uma ferroada, foi um terramoto, um terramoto cultural. A revista Primeiro Número sai em 25 de Março, à noite é depositado. E dois dias depois, um jornal lisboeta, O Mundo, já lhe dava um grande espaço, falando numa soma de várias correntes. Mas a provocação maior vem três dias depois, logo em 30 de Março, no jornal A Capital, que falava de várias coisas e os jornais a seguir também. A Capital foi dois dias, 30 e 31, e falava em extravagâncias, em arte sem sombra de valor, em sonoridade grotesca, em berros em E, em O, em I, em literatura de manicômio. E esta expressão é que ficou para muitos outros jornais, porque houve dezenas e dezenas de jornais, de Lisboa e da província, que falaram ao longo de um mês, e depois quando apareceu o segundo número de Orfeu também, nesta literatura de manicômio, ou nesta literatura de doidos. Na realidade, poucos foram os que falaram bem. A pessoa escreveu ainda esta frase conderável, que diz assim, o Orfeu é a ponte por onde a nossa alma passa para o futuro. E passou, porque, como ele disse também, o Orfeu foi inextinguível, o Orfeu acabou e o Orfeu continua, ou, se quisermos, o Orfeu virou também um mito. E hoje podemos falar não já só do mito de Orfeu, mas também do mito do Orfeu. Este mito é um mito vivificador, porque vem pelas palavras, vem pela linguagem, e passou a ser o Orfeu o exemplo de toda a criatividade, toda a invenção, e da coragem também de inventar. A pessoa manifestou-se literariamente pela lírica, pelo drama, pela narrativa. O próprio processo de produção poética de Fernando Pessoa privilegia o fingimento, é certo, mas privilegia também a racionalidade, a seriedade e a alteridade. Pessoa criou outros eus, criou mais de 70 pseudónimos, criou 3 heterónimos, e falamos na heteronímia, que é de facto a marca mais importante de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finja tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas escalhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. O poeta é um fingidor. Autopsicografia, um dos poemas mais importantes de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. No fundo, este poema constitui como que a teorização poética do ato de produção, de criação e produção poética. A noção de fingimento, a noção de mentira. Não esqueçamos que a palavra fingir significa etimologicamente criar, moldar, imaginar, compor. Reenvia, portanto, esta noção de fingimento para a noção de mentira artística, de não veracidade humana, objetiva, real, e sim para uma simulação do poeta que, fingindo, se desdobra. Ele desdobra-se num eu poético. É óbvio que o poeta, enquanto personalidade civil, sente objetivamente, mas depois desdobra-se num sujeito poético e objetiva, portanto, essas vivências, as vivências reais, e oferece ao leitor uma dor fingida. E é essa dor fingida, essa dor mentida, digamos assim, que está, esse ato de produção de fingimento que está contido neste poema, que, como disse, é um dos mais importantes da França Pessoa. Aí, por 1912, salvo o erro, veio-me à ideia escrever uns poemas de índole pagã. Esducei umas coisas em verso irregular e abandonei o caso. Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis. Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá Carneiro, de inventar um poeta bucólico de espécie complicada e apresentar-lhe, já me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cómoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, o guardador de rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei, desde logo, o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecer em mim o meu mestre. 13 de janeiro de 1935. Esta carta a Adolfo Casais Monteiro fala no dia triunfal. Existiu. No sentido romântico do termo, naturalmente, não existiu. e não existiu por diversas razões. Uma delas tem a ver com a data que ele avança aqui, 8 de março de 1914. Há textos em que ele fala no dia 13 de março. Há poemas que ele diz ter escrito neste dia, nesta cómoda. Há textos que são datados antes e depois dessa data. Depois, um pequeno pormenor também tem a ver com a perfeição dos textos. Talvez seja difícil aceitar, enfim, nós, enfim, aceitarmos que definitivamente este dia terá efetivamente acontecido. De qualquer forma, uma ideia se impõe. O fingidor, o poeta fingidor, foi também ele o teorizador, digamos assim, ou esta noção de fingimento alarga-se também à própria explicação da sua criação poética, da sua própria produção poética. Portanto, temos o poeta fingidor o teorizador, fingidor, fingimento. 8 de março de 1914. A pessoa criou três heterónimos. Alberto Queiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Esta prática de desdobramento, enfim, já tem uma história anterior, a pessoa. Há todo um conjunto de práticas, de reflexões sobre este desdobramento do eu, enfim, no terreno literário, no terreno poético. E não só no terreno poético. Mas recordo, por exemplo, Baudelaire, Rambaud, Oscar Wilde, que, enfim, desenvolveram algumas reflexões sobre a questão do desdobramento. de desdobramento, j'é anotre, arte é mentira. Enfim, toda esta noção de fingimento e de desdobramento já tem uma tradição. Lembro também um autor bem conhecido, Luigi Pirandello, que em 1921, creio eu, publicou uma peça de teatro, seis personagens em busca de autor. Portanto, uma situação muito semelhante com a situação heteronímica de Fernando Pessoa. Depois, no caso português, temos Almeida Garrete, temos Camilo Castelo Branco, temos António Feliceno de Castilho e temos, naturalmente, também o caso mais conhecido da figura outra, desdobrada, digamos assim, do Fradico Mendes, uma criação de essa de Queiroz, assim, primarcialmente, com essa de Queiroz. Como dizia Pessoa, a heteronímia não é um processo novo em literatura, mas uma maneira nova de empregar um processo já antigo. Ora bem, processo já antigo, sim, em Fernando Pessoa, mas com Fernando Pessoa a heteronímia atinge uma maior credibilidade, uma maior autonomia. em 1928, na revista Presença, Pessoa distingue pela primeira vez pseudónimo de heterónimo na sua tábua bibliográfica e aí revela o seguinte. O que Fernando Pessoa escreve pertence a duas categorias de obras a que poderemos chamar ortónimas e heterónimas. Não se poderá dizer que são autónimas e pseudónimas, porque deveras o não são. A obra pseudónima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. A heterónima é do autor fora da sua pessoa. é de uma individualidade completa fabricada por ele, como o seriam os dizeres de qualquer personagem, de qualquer drama seu. As obras heterónimas de Fernando Pessoa são feitas por, até agora, três nomes de gente, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Estas individualidades devem ser consideradas como distintas da do autor delas. Forma cada uma uma espécie de drama e todas elas juntas formam outro drama. Pseudónimo e heterónimo. O pseudónimo é o nome falso que alguém atribui a uma figura ou outra. Uma figura que ele próprio queria, mas apenas o nome. O heterónimo é também, também tem um nome falso, mas, para além disso, o ortónimo, o criador do heterónimo concede-lhe uma identidade autónoma, um perfil biográfico e ideológico autónomos. Dá-lhe um estilo, enfim, ao criá-lo, promove-o também, enfim, desenvolve nessa figura ou outra um estilo específico e autónomo distinto do seu próprio estilo. E, finalmente, o heterónimo é uma figura outra que tem condições, está apta para estabelecer diálogo com os outros heterónimos, com as outras figuras e com o próprio ortónimo. E, por isso, dizemos que Fernando Pessoa criou, efetivamente, três heterónimos. Alberto o poeta que se despersonalizou, o poeta que desenvolveu a heteronímia que elevou ao último grau, o poeta do sujeito bem plural, o poeta dos ismos, do interseccionismo, do sensacionismo, do paulismo, o poeta que reflete, no fundo, o mundo em crise, o mundo em crise da identidade, a crise do sujeito cartesiano, que é, de facto, uma coisa muitíssimo importante em Fernando Pessoa. O poeta, como dizia Eduardo Lourenço, da parte nula do eu. Esta exposição quer dirigir-se a todos os visitantes possíveis. Não, Fernando Pessoa tem uma grande vantagem que é um escritor que realmente é para todos. Era uma pessoa inteligentíssima e parte da sua inteligência era a capacidade de transmitir ideias complexas e fórmulas simples. A Casa Fernando Pessoa tem agora uma exposição que se alonga, que se prolonga por três pisos, três salas, três temas. Houve uma obra importante em que quisemos tornar este espaço acessível a todos aqueles que queiram vir e que possam ter aqui uma boa experiência, uma experiência marcante que fique na memória. começamos pelo primeiro capítulo, contamos a história dos heterónimos, depois passamos ao segundo andar onde estamos agora esta sala de leitura com livros de pessoa em várias línguas, em braile, para que quem vem a um museu de literatura, uma casa de literatura, se possa sentar e tomar o seu tempo folheando esses vários livros. Aqui também no segundo andar temos uma parte preciosa da nossa coleção, a Biblioteca Particular de Pessoa, o coração da nossa exposição. São os livros que Pessoa tinha, comprava, recebia de amigos e em quase todos, em muitos deles anotava, deixava sublinhados, deixava pontos de exclamação. Alguns outros têm belíssimas dedicatórias desses companheiros de viagem. E vamos então depois para aquele lugar, o outro piso do apartamento. Que apartamento? Fernando Pessoa viveu aqui. Estamos em Lisboa, no bairro de Campo do Oric, na rua Coelho da Rocha. Pessoa viveu aqui no número 16, no primeiro andar direito, ele e a sua família. Foi a sua última morada durante os últimos 15 anos da sua vida. Neste apartamento contamos as histórias da sua biografia, várias fases, a sua infância, a adolescência, na África do Sul, o regresso a Lisboa, a pessoa como escritor, editor, poeta, um homem muito conhecido no seu circuito literário. E para terminar a visita à casa Fernando Pessoa, vamos encontrar a última frase que Pessoa deixou escrita, uma frase breve, escrita a lápis, no topo de uma página. Em inglês, I know not what tomorrow will bring. Em português, não sei o que o amanhã trará. Eduardo Lourenço escreveu um dia, que a criação heteronímica traduz ao mesmo tempo a impotência radical de conceber e exprimir a unidade e a tentativa de se aproximar dela sob a forma de unidades diferentes. Perante a consciência desta verdade, restou para Fernando Pessoa aceitar a noção segundo a qual verdade e mentira se tocam. Verdade e mentira são afinal duas faces da mesma moeda de que unidade e pluralidade se implicam. Fernando Pessoa, poeta fingidor, poeta plural, poeta, na expressão de Arnaldo Saraiva, produtor de mitos. Que outra coisa se poderia dizer deste produtor de mitos se não que para além de produtor ele próprio se transformou num mito? Que outra coisa se poderia dizer deste produtor de mitos se não que para além de se ter transformado ele próprio num mito nunca abandonou a procura daquele contacto como nas palavras de pessoa, daquele contacto com qualquer coisa do vértice, isto é, da unidade, o mesmo contacto afinal que mostra que em última instância a verdade a existir nas palavras de pessoa consiste apenas na procura da verdade porque a vida é só metade pessoa, Fernando Pessoa, poeta, plural, poeta, mito, produtor de mitos, poeta, fingidor. A CIDADE NO BRASIL